Série B do Campeonato Brasileiro, resultados de ontem, o resultado que a gente esperava, deu legal pro Sampaio Corrêa. Londrina triunfa no Rei Pelé, Cruzeiro perde mais uma nessa Série B e o time do Vila Nova com a vitória se garante na Série B em 2022. Uma pena, o Náutico desfigurado, foi goleado pelo Novo Horizontino. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe os seus comentários aqui embaixo, eles são importantes pro nosso canal Lécio Costa Narrador. Minha galera, o Sampaio Corrêa, Bolívia querida, tá só trabalhando folga neste domingo, trabalhou neste sábado, folga no domingo, reapresentação na segunda-feira e começar a semana do Ituano. Os resultados de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos os resultados que o resultado do Londrina e CSA foi muito favorável ao Sampaio Corrêa. Que bom que foi favorável ao Sampaio Corrêa, porque o time tricolor de aço, agora tem no Londrina ali um aliado, o Londrina que será o adversário do Sampaio Corrêa na última rodada. Aquela velha história, pode ser ou pode não ser, mas primeiro o retrospecto de o Sampaio Corrêa, tá mandando muito bem seus jogos, se essa decisão vier aqui para o Castelão, a gente já pode, diria, ter mais esperanças, né, de um grande resultado do Sampaio. Mas agora nessa reta, não adianta, porque todo mundo tem que jogar buscando um resultado positivo, não vai ser diferente pro Sampaio Corrêa. De repente o torcedor lá do Vasco da Gama, o pessoal, a imprensa carioca, vai dizer assim, ah, time atrevido, querer ganhar do Vasco da Gama em pleno São Januário, sim, por que não? Pode ganhar do Vasco em São Januário, é bom lembrar que o Sampaio ganhou aqui no Castelão de 3x1. Lógico que com aquele São Januário derramando de gente, com a torcida muito exigente, que a torcida do Vasco que não se cala em momento algum, a situação não vai ser fácil não. Mas antes desse jogo do Vasco, o Sampaio tem que pensar no Ituano. Esse resultado do Londrina, essa vitória do Londrina de 1x0 sobre o CSA, complicou a vida do CSA bastante no rebaixamento. Mas, em contrapartida, pro Sampaio Corrêa ficou legal. O Londrina subiu pra 50 pontos, está 2 abaixo do Sampaio, ganha uma motivação a mais pra enfrentar o Esporte Clube do Recife no Estádio do Café. E aí, galera, a gente fica na expectativa de que seja um jogo duro para o time do Esporte, que é quem está e pode ficar acima do Sampaio Corrêa, porque o Sampaio, nesse momento, é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, ainda não foi ultrapassado, pode ser ultrapassado pelo Ituano, cai pra sexta, pode ser ultrapassado pelo Esporte, não tem problema, porque o Sampaio Corrêa, o que interessa é que a caminhada só vai depender do time tricolor. Resultado positivo diante do Ituano, não tem pra onde escapar. Resultado positivo diante do Vasco da Gama, não tem pra onde escapar. E aí, deixar tudo pra São Luís do Maranhão, pra decidir. Vamos acreditar que seja assim, tem que ser dessa forma. Até chegar o momento, tem que ser dessa forma. Por quê? O Criciúma com o Ituano vão jogar. Esse jogo acontece no Heriberto Rilse, lá em Criciúma. O time do Ituano jogando fora, depois recebe o Sampaio Corrêa em casa, vai viajar, ele vai sair lá do sul pra ir pro São Paulo, lá tão distante também. Mas o Sampaio Corrêa sai daqui pra ir pra São Paulo, lá no Sudeste. Se fosse um voo direto pro Sampaio Corrêa, três horas e meia tava resolvido. Porque você vai pra Campinas, de Campinas dá 48 minutos, de carro até Itu, resolveria o problema tranquilamente. Mas o problema, às vezes, é o desgaste da viagem. Aeroporto, três, quatro horas no aeroporto, você pega uma conexão, e aí é que vai seguir. E olha, ficar em aeroporto não é fácil não, a gente que viaja. Quem viaja sabe disso, que é dramático quando você faz conexão. É terrível. Quando é escala, é rapidinho que você desceu, não precisa sair da aeronave, a aeronave vai embora. Mas pra conexão, às vezes, com duas, três horas, quatro horas e até muito mais, não é fácil não. Eu já dormi em aeroporto pra fazer conexão várias vezes. Indo daqui pra São Paulo, pra você ter uma ideia. Então, moçado, é o Sampaio trabalhar firme, buscar as alternativas de jogo. Lógico que ninguém ainda acredita no Sampaio Corrêa. Hoje ele já olha com o Sampaio naquela coisa. Ah, o Sampaio fez um grande campeonato. Mas não acredita que o Sampaio Corrêa é capaz de derrubar o Vasco da Gama em São Januário. Não é capaz de, eu coloco aqui, menos, derrubar o Ituano lá no Novelli Júnior. Mas o Sampaio é capaz, sim, de derrubar o Vasco em São Januário, de derrubar o Ituano no Novelli Júnior. Por que não? Por que não? São 11 contra 11, diria o poeta. Bidil, quem marcar mais... Ah, não foi Bidil, foi Joãozinho, né, Bidil? Quem marcar mais gol ganha. E é essa a filosofia. Mas, claro, que isso aqui é uma brincadeira. Nós sabemos que tem que ter estratégia de jogo. Nem sempre o melhor vence dentro de casa. Eles perdem um caminhão de gols. O cara vai lá marcar um. E o que interessa é o que você fez, né? A posse de bola que você tem durante o jogo. Mas o resultado final de cada partida. O Sampaio tem que ser muito cirúrgico nesses jogos que terá pela frente. Não vai ter pimentinha, que além de ter recebido o terceiro cartão amarelo, também tem o estiramento de grau um. Vai fazer um tratamento intensivo para que no jogo, diante do Vasco da Gama, ele esteja apto para entrar em campo lá em São Januário. E eu acredito muito, porque o departamento médico do Sampaio Corrêa, o departamento tem trabalhado muito e com muita competência. Juntamente com o departamento de fisiologia, com todos que estão aí imbuídos em deixar o Sampaio Corrêa uma equipe no ponto dos jogos tranquilamente. E o Pimentinha, o Condé já explicou aqui em conteúdos anteriores em coletiva, por que ele é fã do Pimentinha, por que ele precisa preservar o Pimentinha em alguns jogos, deixar em São Luís do Maranhão para ele ter o jogador 100%. Preserva diante do Ituano, mas tem que fazer o resultado. Time para que o Sampaio possa fazer o resultado, o Sampaio tem, que é o Nádio que pode entrar por ali. O Condé não me venha colocar o Léo no lugar do Pimentinha, porque aí desconfigura uma equipe que vai precisar vencer o jogo. E aí você tem que colocar ou por ver de Rafael Costa, e pode dar certo, ou coloca o Nádio, porque é um jogador rápido, é um jogador de muita qualidade, um jogador que conhece, tem um entrosamento inclusive com o Rafael Costa, né? Trabalham bastante no sistema, no time 2, do Sampaio Corrêa, no time reserva, e quando entram já há aquele entrosamento. Por isso que tem passe do Rafael para Nádio, do Nádio, são para Rafael assistência. Então, isso aí é que confere bastante, mas dá. Eu já vi o Condé colocar os dois centroavantes juntos. O que o Sampaio não pode é se retrair para tentar ser reativo, porque não existe mais espaço, não tem mais tempo para esse tipo de jogo. O que o Sampaio tem que ser é o time que vai para a trocação, que vai buscar o resultado com o time do Ituano, porque, repito, é só esse resultado que interessa. Há vitória para o Sampaio Corrêa. Um empate praticamente aniquila as pretensões do time tricolor em chegar ao acesso em 2023. Mas, em ganhando do Ituano, nutre as esperanças, elas fortalecem-se muito mais para o confronto diante do Vasco da Gama em São Januário, no penúltimo jogo desta Série B de 2022. Então, não tem jogo fácil, jogo muito difícil, mas o Sampaio Corrêa tem que trabalhar de imbuído desse propósito de conseguir bons resultados. Então, essa rodada que aconteceu desde a segunda-feira, que nós tivemos aqui, inclusive, a vitória do Sampaio Corrêa ganhando. O Guarani também acabou triunfando lá na primeira rodada, o Sampaio ganhou da Chapecoense, o Guarani ganhou do CRB. Aí, vem embora, traz, Cruzeiro já perdeu o jogo para o Vila Nova, que se garantiu na Série B em 2022. E os jogos que estão programados agora para acontecerem, do decorrer dessa semana até o domingo, quando teremos aí dois jogos interessantíssimos para o Sampaio Corrêa, que é o jogo do Vasco com o Esporte. E aí, eu volto a dizer que o melhor para o Sampaio Corrêa é uma vitória do Esporte Recife. O Londrina já mandou bem, chegou a 50. Se o Esporte vencer, o Esporte vai ficar apenas a 3 pontos. O Sampaio fica apenas a 3 pontos do Esporte, que vai a 55 pontos. E aí, meu amigo, é perfeitamente possível de chegar, porque fica a 4, se houver empate, né? 4 do Vasco da Gama, não. É preferível que você fique 3 pontos dos dois, do que ficar a 4 pontos do Vasco da Gama. Não é isso? Acho que essa matemática é super legal. E vamos ver, vamos ficar de olho aí, com o secador ligado, que os resultados possam dar muito certo aí para o Sampaio Corrêa nessa reta final de campeonato brasileiro. Jogadores do Departamento Médico do Sampaio Corrêa, todos já estão aptos, não tem mais ninguém no Departamento Médico, o último era Paulo Sérgio, e agora o Pimentinha, somente o Pimentinha. Mas o Pimentinha tem esse tempo todo aí para se recuperar e chegar no jogo diante do Vasco da Gama, que além de cumprir o terceiro cartão, ele também tem essa contusão aí, esse estiramento de grau 1. Quem já tomou o terceiro cartão do avalho, ele também já cumpriu, e agora está liberado, o Lucas está liberado, vem para o jogo, o Léo também está liberado, vem para o jogo, mas como disse, espero que o substituto do Pimentinha seja o Nádio. E acho que a Fortaleza, nesse momento, o Sampaio precisando de vitória, o único que eu vejo capaz hoje de substituir o Pimentinha é o Nádio pelo lado direito do Sampaio Corrêa. Qualquer outra alteração, eu diria que não seja também o Rafael Costa, eu diria que o Sampaio Corrêa mais uma vez se retrai, e mais uma vez deixaria a desejar, não é o caso, porque ainda não aconteceu isso, e eu quero ficar aqui muito seguro de que o Sampaio Corrêa venha fazer um grande jogo, um grande resultado, um resultado que verdadeiramente a gente espera que o faça. Então, nessa classificação agora, nós temos aqui o time do... Aliás, Ponte Preta e Guarani estão com 44 pontos cada. Isso quer dizer o quê, galera? Que vão brigar para ver lá em Campinas quem é que vai ficar na frente um do outro. É isso que a gente tem que ver, galera. Dá uma F5 aqui, vamos ver se atualiza aqui os jogos? Agora sim. Atualizei aqui os jogos. Então, vamos para os jogos que vão acontecer. Só lamentando também aqui, rapidão, a derrota do Náutico de 6x0. O Náutico jogou a toalha antes da hora, não poderia. Parece que o time se abateu de uma forma tão grande que eu assisti no jogo estava com pena do Náutico. Está dizendo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A gente sente na pele, porque a gente vê o quanto nada dá certo. O cara chuta de longe, a bola entra. O cara dá um passo de calcanhar, o outro chuta, a bola vai juntinho, a travinha. Quer dizer, nada dá certo para o time. Não é que o time se abriu demasiadamente, não. Que alguns lances do Novo Horizontino também deram certo. E aproveitou as oportunidades e ganhou de 6x0. Uma pena que o Tibitimbu hoje esteja nessa situação completamente dramática. No ano passado foi tão bem no Campeonato Brasileiro. Configurou lá no G4 durante muito tempo. E aí caiu vertiginosamente. Agora sim, eu acho que está difícil demais para o Náutico. Depois dessa goleada, então, a gente sentiu que a coisa realmente desmoronou. Teremos neste sábado, Tompense e Ponte Preta, 16h30. Criciúma e Tuano, 19h. Esporte Vasco da Gama, 16h, no domingo. E no domingo também Grêmio e Bahia para fechar a Série B do Campeonato Brasileiro na 35ª rodada. Daqui a pouquinho tem muito mais. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.